Música Boa noite, boa noite São Paulo A nós aqui na FIFA, pela primeira vez Muito prazer Eu tive que baixar Um novo terreiro Que chamará uma cadeira Pra você me ouvir Eu tive que mendigar Um tempo inteiro E acreditar em meu primeiro Pra não desistir Acordo com o meu amigo E as dores de vento São piadas pra te ver Você bem sabe Que o santo de casa não faz milagre Você bem sabe Que o santo de casa não faz milagre Que o santo de casa não faz milagre A minha boca espalha Aos quatro ventos E a voz sempre rouca de tanto insistir E a voz sempre rouca de tanto insistir Eu quis ganhar um Um só passo Mas como se nem eu pernaço Posso garantir Mas como se nem eu pernaço A voz sempre rouca de tanto insistir A voz sempre rouca de tanto insistir As fontes de vento São piadas pra te servir Legenda por Sônia Ruberti